Pessoal, a gente sabe o quanto a Ecore tem presença em território nacional com toda certeza uma das maiores presenças em tecnologia MLP do Brasil hoje é a Ecore. E não só isso, né? Por quê? A Ecore leva a informação, treinamento, a capacitação correta para todo tipo de público que vai começar a trabalhar com o solar, né? E a informação é uma das peças-chave. E eu sei que você está à frente aí do comercial no Nordeste. No Nordeste, exato. Legal. Como que é o Nordeste hoje para a Ecore? Ricardo, primeiro obrigado pela presença. Grande parceiro, sempre prestigiando a gente. A Ecore, como você falou, ela tem no DNA essas características de ter trazido, de ser percursora da tecnologia MLPE no mercado. brasileiro como um todo e não só na região onde ela originalmente nasceu, mas a gente também tem atendimento em todo o território nacional. A minha região é o Nordeste, uma região super importante para a Ecore. A gente está lá com franqueados e também a gente faz atendimento com a matriz. É uma região super importante, tem grandes usinas sendo instaladas lá, grandes parceiros. Tivemos visitas de vários. Queria até aproveitar e agradecer a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que ainda vai chegar hoje ainda, que ainda vai passar uma turma grande aí, que a gente já tem agendamento. e estamos fortes aí com o pessoal de lá. Quando a gente fala de desenvolver projetos, hoje, cada vez mais a gente está vendo projetos de um mega acontecer cada vez. De um mega, de cinco, de... Uma velocidade... Enorme, enorme, enorme. Impressionante. Lá o sol brilha um pouco mais. Exatamente, o sol brilha mais. E a gente fala que a tarifa é mais cara também. Também, também. Tem isso também. E isso é legal porque, assim, hoje, com a tecnologia que nós estamos vendo aqui, a gente consegue ser bem competitivo com microinversores, com a usinas e até o mega, tranquilamente. Tranquilamente. A gente, assim, tem muito aquela cultura de... String. De string, de ensinar aquela venda com muito olhar para o payback só, né? Então, não é só até o payback essa conta. Essa conta, ela tem que ir até o final da vida útil do sistema. E, certamente, quem fizer essa conta, quem se atentar para isso e ver que a tecnologia MLPE, ela vai trazer um resultado muito melhor... Ao longo da vida da usina. Ao longo da vida útil da usina. Muito provavelmente, essa pessoa vai se inclinar a fazer com a tecnologia MLPE. São muitas vantagens. É um diferencial muito grande. E, hoje, a gente tem produtos para isso, né? A gente tem para atingir esse range de mercado aí. Quem monitora hoje uma usina, um porte desse, começa a falar, poxa, quanto trabalho dá manter a operação de uma usina dessa. O IEM é complicado. O IEM é complicado, assim... Não, não é nossa, é complicado. Não, é saudável. É saudável. Se for feito bem feito essa usina. Com produtos legais. Agora, quando a gente passa por uma tecnologia a nível de módulo, é muito mais assertivo você chegar na solução, nos problemas... Com certeza. Naquele ponto da usina. Com certeza. E parar, talvez, precisamente, só um pedaço da usina e não todo da usina. É, o grande diferencial do MLPE é esse, né, Ricardo? A gente pode parar oito módulos ou pode parar uma linha, uma parte muito grande da usina. Então, por isso que a gente tem que enxergar isso tudo no decorrer da vida útil da usina. E aí, a gente vai ver que realmente compensa fazer com tecnologia MLPE, no caso, com microinversores. É uma... Fica mais leve quando há algum problema e, provavelmente, não tem como no decorrer dessa vida útil. Aí, eles vão acontecer. E também é um suporte, igual nós temos, né? Hoje, a gente é o próprio suporte da APSIST aqui no Brasil, né? Até, pessoal, isso se confunde, né? Pessoal, APSIST, Ecore, Ecore, APSIST, na verdade, acaba sendo uma empresa só, praticamente. Vocês trabalharam muito bem isso, né? Trabalharam muito bem todo esse lastro para dar o melhor para o cliente, atender rapidamente. Então, com toda certeza, hoje, falou em APSIST é Ecore. É Ecore, maior distribuidor do mundo, diga-se de passagem, da APSIST, maior parceiro nosso. Sinato, parabéns, cara. Como você, grande parceiro nosso. Valeu, pessoal. Obrigado, gente.